Comprar um bilhete de barco pelo celular é realidade há três anos em Manaus, por meio de uma agência de viagens fluvial online. Parcelar, por exemplo, em cartão, por exemplo, e antes essa venda era feita literalmente com dinheiro em mãos. Você precisava sair da sua casa para chegar no porto e comprar a sua passagem. A gente viu essa dor e falou assim, pô, a gente pode facilitar e pode melhorar muito isso para a população. Essa startup emprega mais de 200 pessoas, direta e indiretamente. E faz parte de uma matriz econômica em alta no Amazonas. Só as 50 indústrias de bens de informática na capital faturam 3 bilhões de reais anualmente e geram mais de 8 mil empregos. Uma delas é a gigante sul-coreana Samsung, fabricante de smartphones. Todos os softwares dos telefones da Samsung comercializados no Brasil e na América Latina são desenvolvidos aqui em Manaus. E o da Motorola, o software dos celulares que são comercializados no mundo inteiro, uma boa parte do software também é desenvolvido aqui. Então, assim, são iniciativas que as pessoas pouco conhecem. Todas as operações ativas colocam o Amazonas entre os 10 estados com o maior polo de inovação do Brasil, segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Ceará, que também revela que a região é uma das que menos recebe investimentos em ciência e tecnologia, por falta de infraestrutura, por exemplo. Atrair novos investidores é um desafio, mas um evento na capital promete impulsionar as negociações. Unir os atores, né, um polo de indústria, os empreendedores de bases tecnológicas, as startups, a academia e os empreendedores, e unir esses atores, plugá-los em cadeias de valor e trazer investimentos para a região. O Centro de Convenções Vasco-Vasque será o palco da Expo Amazônia BioITIC, prevista para ocorrer em junho. Uma vitrine de soluções tecnológicas e oportunidades. Vamos trazer investidores para as startups de todo o Brasil, vamos criar uma cadeia de investidores locais também, explicando como funciona o Venture Capital, e vamos trazer os maiores do Brasil para justamente investir nas nossas startups aqui de Manaus.